Bom dia, eu estou aqui para levar vocês aí uma divulgação aí, uma demonstração aí desse acordeão aqui, uma gaita aí que está, passa aí pela Portela, escola de música, sei que de repente está interessado em comprar uma gaita, está aí uma gaita tranquila, uma gaita com 120 baixos, uma cor bonita, uma gaita preta, dois registros nos baixos, cinco registros na direita, aonde nenhum da direita repete, nós já vamos ver, aqui essas presilhas, uma gaita italiana, essas presilhas são tudo em aço, um aço que pelo tempo de fabricação está perfeitamente, tem uma saída, mas a cápsula aí precisa dar uma testada, não posso afirmar se está realmente funcionando, acredito que a cápsula não, mas a afiação está tudo pronta, é só o fato de botar uma cápsula que vem, buscar o som lá dentro e fica fácil de fazer. Ela tem, as italianas têm essas partes assim, tudo, é um acabamento diferenciado, podem ver aqui os prendedores, ó, onde vai os parafusos, eles procuram fazer muito, muito bacana, isso aí, muito bem feito, aqui também, essa parte aqui também é um negócio muito, muito bem feito aqui, com tudo em forma de aço, não em couro, acabamento, onde vai os parafusinhos, acho muito importante isso, e vejo que aqui as gaitas nacionais, inclusive é toda skinning, aqui é tudo em plástico, e as italianas nenhuma, ela vem toda com a rondana, aqui em aço, o prendedor, a catraca aqui dentro, é tudo em aço, uma coisa maravilhosamente, eles fazem um acabamento aqui em volta, tudo para não ter problema nenhum, né, fole, é um fole que está perfeito, pode ver que é um fole, é tudo original, uma gaita que está original, fole original dela, e uma gaita que está preta aí, sem risco, né, uma gaita bacana, né, não tem, e protetor aqui, de, 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 pra, pra, pra mão aqui, tudo, não está nada soltando, nada descascado, nada, como, às vezes aparece, e lembrando, né, que são 120, né, 120 e baixo, a alça também está boa, enfim, é pegar a gaitinha e tocar, vamos ver o som, bom, a demonstração aqui, dos timbres, né, ela tem o master, né, que é o, que é o som que eu busquei ali, é, o boeco, depois vem o basson, o master, e o basson, ela repete, então, deixa eu ver uma coisa aqui, aqui, aqui tem o basson, deixa eu ver com esse aqui, é, é, ela repete o basson, então ela forma, dois do basson, ela forma três, três som fiel, ela dá aqui, e dá dois aqui, ela tem o som do, normal, e daí tem esse mais agudo, ó, e aqui eu trago, nesse, de baixo, aqui eu trago o som, som normal, tela, né, então, som bonito, e aí E aí E vai que vai lá. O fólico, sem embasamento firme e sem embasamento, não tem embasamento de sapatilamento. Beleza? Um som aberto. Aí, eu acho que você que está interessado aí com a Portela, instrumentos musicais aí, ele fica preso e tal, você tem um instrumento aí tranquilamente pronto aí para você fazer seu churrasco, fazer seu bairro, sua festa, enfim, executar aquilo que você gosta, aquilo que você quer. E não esqueça aí de assistir, né, na rede social aí, provavelmente vou postar vídeo com ela, trocando e tal. É, o canal aí do Mestre Alga aí, sua Portela aí no YouTube aí, tem Facebook, Instagram, enfim, rede social do Mestre Alga aí, sempre acompanhe, tem as lives aí toda terça-feira, das 20 horas, né. Estamos com uma live aí toda terça aí, diretamente aí da Portela Escolha do Música de Aralcá, e para o Paraná, Brasil e o mundo. Então, fiquem atentos às divulgações aí, e está aí. Obrigado a todos aí, até a próxima aí. Buenas!